Inocente na primeira partida, né, normal já Já virou costume, né, gente Já virou assim, nossa, todo dia já, já me acostumei Pessoal, olha só o que que apareceu aqui pra mim Pré-Christmas, que é pré-natal, tecnicamente Acredito eu, né, que seja isso, eu acho que é isso Se eu tiver errada, me corrija nos comentários, por favor E bom, pessoal, esse daqui tem o negócio do evento Que tem, tipo, pra você juntar presentinho Olha, presentinho Ai, a menina tá querendo roubar meus presentes Sai daqui, menina, sai daqui, sai daqui, é tudo meu, tudo meu Olha, gente, quanto presente, meu Deus, que incrível Eles fazem, tipo, uns barulhinhos Nossa, que legal Gente, é a menina que tá querendo roubar meus presentes Sai daqui, moça, sai daqui, é tudo meu, tudo meu Olha, gente, quanto presente Enfim Aí aqui, gente, aparece, tipo, os negócios do evento, né Aí tem árvore neon, tem o negócio de pisca-pisca Tem aurora boreal, tem essa snowy blade Tem essa ice, ice cyclis, acho que é assim que fala E tem esse daqui também Que é pra conseguir presente Essa faca aqui Muito fofa de biscoito E daí apareceu aqui, gente, pra comprar Mas, tipo assim, eu não sei se dá realmente pra comprar, né Ou presente Eu acho que não dá Enfim, eu acho que com 100 presentinhos Você consegue aquela faca ali Mas eu não sei se é isso, né, pessoal Eu não sei, eu nunca joguei esse jogo aqui pra saber Eita, aquele menino ali é murder Que isso, que isso, moça Eu só saio daqui Ai, 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 ai Droga, eu morri Ai, não Só porque eu tava juntando meus presentes Que raiva, moço Por que você fez isso comigo? Começou Ai, xerife Segunda partida eu sou xerife, gente Que sorte Enfim, é... Vou procurar aqui, então, pessoal Mais presentinhos Eu não sei se realmente Tipo, é esse daqui Igual eu tô pensando que é Porque eu tô achando que quando você junta 100 presentinhos daquele Você consegue aquela faca Mas, tipo, não apareceu nada aqui, ó De quantos presentes eu tenho Porque apareceria, né Tipo, ai, você tem, sei lá 30 presentes Mas não aparece, né Enfim, gente, não sei Eu vou ficar tentar Juntar aqui bastante presente Porque eu quero ver se realmente dá pra conseguir aquela faca ali Porque ali tem negócio pra... Não! Droga Que droga Se eu tivesse ido pelo outro lado Isso não teria me ocorrido Não teria me ocorrido Quem que foi que me matou? Foi essa menina... Aqui Olha, ela ainda é camper Olha que camper Olha, ela é camper Pega a arma, menina Mata ela Mata ela Mata ela Mata ela Ué, gente, eu não entendi A menina não tá... Ué, eu não entendi Mata, mata Mata Gente Gente Ué Nossa, eu não entendi, cara Eu não entendi o que tá acontecendo Enfim Inocente Vamos lá, pessoal Vamos ver se agora Como eu consegui mais presentinho de Natal Antes de morrer, né Gente, sério Eu não tô entendendo Eu realmente não estou entendendo Porque ele fala que é Tem presentinho de Natal, né Só que tipo Pra mim não tá aparecendo Ai, você tem tantos presentes Não sei o que Mas eu vou esperar completar os 100 presentes Pra gente ver, né Enquanto isso, eu vou ficar aqui Juntando presentinhos de Natal Espero que ninguém roube de mim Ou me matem, né Porque eu tô querendo farmar Ah, daí quando não me matam Matam o Murder Gente, vocês tão vendo isso, né Vocês tão vendo como é complicado Eu gravar vídeo É muito difícil Inocente de novo, pessoal Agora eu quero muito Juntar presentinhos de Natal Porque, olha Tá complicado Tá complicado Quando eu não morro Matam o Murder E daí Eu não consigo juntar Enfim Vamos atrás, então, né Porque eu quero ver Aquele negócio ali Daquela faca Porque eu achei ela Muito linda, gente Sério, de verdade Eu achei ela muito perfeita Muito linda Inclusive, eu não sei Quando que vai atualizar O Murder, né Ai Essa menina? Quem que é? Será que essa garota É de novo, gente? Pelo amor de Deus Ela me matou Quando eu fui xerife E eu tô com ódio dela É ela, Murder? É ela mesmo Meu Deus Eu vou sair correndo Que bom que ela não me matou, gente Que bom que eu consegui fugir a tempo Gente, meu irmão me deu E ele é xerife Eu tô com medo Será que ele vai conseguir matar a Murder? Ou será que ele vai morrer? Gente, eu não sei Meu irmão tem 5 anos Eu postei um vídeo com ele ontem Vamos ver se ele vai conseguir matar A Murder Ai, meu Deus Enfim, gente Eu vou ficar aqui juntando Presentinhos de Natal, né Aqui, ó Bem linda Bem perfeita Peraí Gente, meu irmão contra a Murder Vamos ver Gente, o que que tá acontecendo, cara? Nenhum dos dois mata nenhum Ai, não Muito bom Muito bom, gente Meu Deus Meu Deus Meu irmão matou a pessoa errada Tadinho Ele morreu Ele morreu, gente Ah, não Muito bom Muito bom Enfim Vou ficar aqui pegando mais presentinhos de Natal Eu já tô com 25 Vamos ver quantos que eu consigo juntar, né Ai, gente Meu Deus Eu preciso de 100 presentinhos de Natal Nossa, aqui tem um montão Olha quantos Ai, que incrível Enfim, gente O menino lá pegou Ai, pegou já todos Ai, que triste Olha quantos que eu tô Tô com 73 Ok Sem presente Gente, eu acho que agora que eu entendi Olha Peraí 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 Ó Pra vocês verem se eu não tô ficando maluca Peraí Ó Aqui Tá vendo que aparece O presente Esse daqui é o presente que tem no jogo pra gente juntar Não é E esse daqui é um presente diferente Eu acho que eu vou ter que ficar comprando até dar 100 desses aqui Ali, ó Ai, eu acho que é isso mesmo Vamos ver Ah, viu Falei Era isso mesmo E eu aqui toda boba pensando que era Que era coisada Eu vou ter que ficar juntando 100 presentes de Natal a cada Nossa Como que eu consigo fazer isso Vamos ver Apertar é um presente Eu preciso juntar 100 desses aqui Gente Que Não gostei Como que eu vou fazer isso Caramba Nossa Vai demorar demais Vai demorar Demais Não creio Ai Ó E você tem Possui um presente Clique para Player Ah Eu posso tipo Dar pra Ah Eu posso dar o presente pra algum player É isso Ali, gente Eu possuo um presente Eu preciso de 100 Nossa Isso aqui vai demorar demais Gente, será que eu posso dar presente pra alguém? Deixa eu ver Se eu apertar nesse menino aqui Eu consigo dar pra ele? Acho que não Não, não entendi Não entendi Gente, eu sou inocente E agora que eu descobri Eu tô muito triste Porque eu pensei que tipo Tinha que juntar literalmente só 100 Mas vai demorar demais Eu só tenho um presente Caramba Eu preciso de vários 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 Enfim Vamos lá Vamos juntar então, pessoal Porque eu queria muito conseguir aquele presente Aquela faca ali Porque eu realmente achei ela muito linda Mas pra isso eu preciso achar onde tem presente, né? Se a galera rouba tudo Aí fica complicado Complica a minha situação Ó Achei um aqui Tá vendo? Ó Eu não tinha me tocado que Era presente de diferentes um do outro Eu realmente não tinha me tocado, gente Meu Deus Mas enfim Agora eu percebi que são presentes diferentes um do outro, né? Porque eu ia ficar ali juntando um tempão Até eu perceber Ué? Não funciona? Acho que tá bugado Não sei, gente Não entendi Enfim, ó Deixa eu pegar aqui Ah, aqui tem bastante presente, ó Nossa Quantos? Quantos? É Acho que cinco presentes Caramba Nossa Olha o tanto Podia não ter limite pra pegar os presentinhos, né, gente? Daqui a pouco eu vou criar um servidor VIP Só pra ficar juntando um presente Porque, olha É muito Eu até consegui aquela faca ali, hein? Precisa de cem Enfim Deixa eu pegar aqui os presentes Aqui tem mais Aí ali tem um também Deixa eu pegar Acho que O da menina já encheu Ó, gente Já tô com quarenta e sete São cinquenta Pra gente pegar um presente Isso aqui demora tanto Se eu ficar o dia inteiro jogando Acho que eu consigo, gente Mas aí demora demais também, né? Meu Deus Deixa eu pegar aqui mais, ó E aí a gente já completa Aí, ó Cinquenta presentes Agora eu tenho Dois presentes Dois presentes Ó, mas em cada partida A gente consegue pegar Quarenta coisinhas, né? Se a gente conseguir pegar Quarenta Presentes Em cada partida Tipo, sem morrer antes Literalmente só quarenta presentes Sem moeda nem nada Peraí 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 Eu vou fazer as contas Vou fazer as contas Gente, eu fiz as contas E pra gente conseguir aquilo dali Vai, tipo, mais ou menos Bem mais de dez partidas Tipo, bem mais de dez partidas Vai, acho que dá umas Sessenta Partidas Mais ou menos Eu não sei Mas a gente vai ter que jogar muito E até agora Eu só consegui Dois presentes de cem Gente, sério Nossa, é muito difícil Eu pensei que era só juntar aqui Os presentinhos Mas não Tem toda uma burocracia Pra conseguir aquela faca Meu Deus Mas eu não jogo, né? Porque ela é realmente Muito bonita Mas bom, pessoal Eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o seu tempo Pra não perder nenhum vídeo E é isso Beijinhos e fui! Beijinhos e fui! Beijinhos e fui!